Nadal busca nada menos do que o nono título em Roland Garros. O atual número 1 do ranking tem um histórico de 59 vitórias e apenas uma derrota nas quadras de saibro do torneio francês. As grandes ameaças ao espanhol são o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, campeão em 2009. Outro suíço, Stanislas Wawrinka, campeão do Alberto da Austrália deste ano, pode surpreender. Já Serena, no topo do ranking feminino, viveu um 2013 excepcional. Foram 78 vitórias e 11 títulos, incluindo o Roland Garros e o West Open. Mas este ano tem sido difícil para a americana, com uma derrota na quarta rodada no Alberto da Austrália. A vitória no torneio de Roma no último domingo colocou Serena novamente como favorita em Paris. Este ano ela busca o tricampeonato na França.